Fala galerinha, Maurício da farmácia. Bem, eu vou ensinar vocês agora a fazer um pudim de pão com calda, tá pessoal? E a calda vai ser de banana ou um doce de banana embaixo, porque comer um pudim seco não dá, né? Então vamos à receita. Aqui nós temos cinco pães, tá? Açúcar, vai ser só meio litro de leite, três cravozinho e, ô meu Deus do céu, vamos lá. Lembrei, canela em pó e dois ovos. Só isso. Primeira coisa, agora eu vou começar a cortar os pães. Como eu falei, cinco pães dormidos, né? No meu caso, o meu aqui, o meu pão está desde a época do nascimento de Dom Pedro II, tá? Se a pessoa comer esse pão, ela até morre, cara. Bater na garganta, vai direto para o CTI. Se tiver usando o dente por tiço, ó, vai perder os dentes todinho. Tratamento de canal, tudo vai para o brejo. Então, para você ver que ele está, ele está velho, ó, porque ele está até duro. Então, eu estou cortando para facilitar ele bater no liquidificador com leite, ok? E agora a gente vai fazer a calda, tá? Vamos fazer a calda para vocês verem como é que é. Calda normal, tradicional, a diferença é que você vai colocar banana. Então, vamos lá? Então, está aqui, fogo ligado, açúcar. Essa açúcar, como começar a derreter em volta, não vou mexer, aí vou colocar um pouquinho só de água e aqui eu tenho uma banana, tá? Banana prata grande, amassada, que eu vou jogar aqui dentro, tá? Se for a minha prata, mas se a sua for d'água, melhor ainda, que a banana d'água é mais saborosa, tá? Mas essa é que eu tenho. Então, a gente vai esperar para esse açúcar começar a derreter e a gente vai colocar uns golinhos só d'água, tá? E em seguida, botar a banana. Essa vai ser a nossa calda de banana no pudim de pão. Está começando a pegar, está vendo? A gente vai colocar a nossa... Está vendo? Bem fofinhada, tá? E aí, a gente agora vai começar a colocar a banana. Gravar com uma mão e colocar com a outra é complicado, pessoal, mas dá para fazer, tranquilo. Estou gravando do celular. Uma receita simples, mas que fica muito saborosa, tá? Melhor do que você fazer aquele pudim de pão sem recheio, fica aquela coisa dura. Assim fica bem gostoso, tá? Vai ficar tipo um doce de banana. Se você quiser já fazer o doce de banana e colocar junto, já melhora. Está no caramelo bem bacana, tá? Parte de banana aqui, ó. A gente já vai desligar. Acabou. E agora a gente vai para a massa para fazer o pudim de pão. Já pode desligar. Aqui eu já coloquei os pães, tá, pessoal? Mas sei assim que ele já estava realmente bem duro. E aí nós vamos colocar agora os dois ovos. Vai direto assim, porque eu sei como o outro está bom, tá? Eu dou uma sacudida assim, uma balançada. Eu sei que ele está bom. O cravo e a canela em pó, eu boto depois que estiver batido. Se você não gostar, não põe, tá? Eu odeio. Nada, você mastigar um pedaço de pudim de pão e mastigar um, isso aqui é brabo. Mas eu vou botar só porque a receita pede para dar esse aroma, tá? Então vamos agora aqui colocar o açúcar. Eu não boto muito açúcar, tá, pessoal? Porque eu não boto de nada muito doce. Já tem a calda. E agora a gente vai colocar o leite e bater essa massa. É muito simples. E já deixa o seu forno já pré-aquecendo, tá? Em 180 graus por 15 minutos. É quase o leite todo. E aí a gente agora vai bater essa massa. Pronto. Já batido. Eu vou colocar aqui um pouquinho só. E colocar... Botei um pouquinho de canela, bem pouquinho, tá? Vou botar o cravo só para dar um sabor mesmo, tá, pessoal? Porque eu não gosto. E só isso, pessoal. Aqui está a nossa forminha. Faz uma sujeirinha, pessoal. Mas fica muito saboroso. Já está aqui. E aí a gente vai despejar. Não tem problema. Deve ter ficado assim meio mole não, tá, pessoal? Porque se você também deixar ele muito duro, Vai acontecer do tempo de pão, Em vez de ficar molinho, macio, Ficar aquele troço duro por causa do pão, tá? Porque cinco pães para meio litro de leite está ótimo. E dois ovos. Açúcar e só isso. E agora ele vai para o forno. Agora, olha, o fogo já está pré-aquecido. E ele vai, então, agora para o forno. Na parte de baixo, tá? Eu vou deixar mais ou menos meia horinha aí na parte de baixo. E depois eu finalizo em cima. Para saber se está bom, basta espetar a faca. Ela saiu limpinha. Tá bom. Ela não vai sair totalmente limpa, porque é um bolo cremoso. Então, conforme você vai tirar ele meio cremoso, Ele ainda vai esfriar. Não pudim, né? Ele vai esfriar. Ele vai ficar na geladeira. Eu como só no outro dia. Aí eu desenformo. E como só no outro dia fica mais saboroso. Então, é isso aí. Agora é esperar. Olha lá. Nosso pudim de pão agora. Ele vai ficar um pouquinho em cima. Só para dourar. Já está bem cozidinho. Ela foi para a parte de cima para ele dourar. E amanhã, geladinho, vou desenformar ele. Vai ficar muito gostoso. Pronto. Nosso pudim. Depois de um dia, né? Tirei ele da geladeira. E agora a gente vai emborcar aqui. Pode acontecer de agarrar, tá pessoal? Mas você tira um pouquinho, dá uma batidinha. E soltar. Se não soltar, você vê que ele está um pouquinho agarrado. Pega a faquinha, ó. Passa em volta. Vai sair. E vamos lá. Descer. Se quiser dar uma esquentada aqui, tá? Porque como a calda está abanando, ela agarra aqui. Porque depois que ela está gelada, ela vai agarrar. Então, você tira um pouquinho. Se quiser jogar um pouquinho de água quente aqui, um pouquinho só, só para soltar, tranquilo. Mas não precisa, tá? Aí, saiu. Agora eu vou virar a cama da frente para a gente cortar isso aqui. Delícia, rapaz. É isso aí. Se você quiser fazer, também fizer, né? Um açúcar com canela mexida e polvilhar por cima, também pode. Eu, como não gosto muito, olha isso, pessoal. Tá vendo? Parecia que estava aquela água, né? Mas olha isso. Rapaz, se quiser, isso fica bom demais. Olha aqui. Olha isso. Olha que coisa bonita. E é o nosso pedido de pão. E você viu que não usou quase nada, né? Quase nada. Vamos aqui botar aqui. E agora a gente vai degustar. Tá vendo a banana aqui, ó? Tá? Isso fica... Olha só. Que delícia. Que delícia. Gostou? Se inscreva no canal. Não, não, não. Bom demais.